Os gatinhos Tá, aqui eu não vou ocupar porque eu sei que tem um exército pertíssimo de mim Eu vou devastar pra pegar essas almas Campeão incontestável Qual que era o objeto dessa missão? Ah, não vi, enfim Curso de melhoria de banda reduzida e ganha de experiência mais 10% para andar desindivisas Tá bom Mais 5 levels ele vai poder subir para demorescência Altar militar do caos, um enorme altar móvel capaz de condenar ritualisticamente as almas ceifadas sem precisar sair do local da matança E todos os meus caras também ganharam altar, perfeito E todos os meus caras também ganharam altar, perfeito Vai deixar eles meio mais ridículo E agora tem mais invocações de sapinhas E agora tem mais invocações de sapinhas O que é o deus? O deus? O deus? Nós devemos ir em frente Tão uma medo que eu vou mostrar Qual que é a dádiva de Nergo que eu estou usando, né? Crescimento por região, 75, vai fazer uma extrema batalha? Acho que está na hora de trocar esse daí, hein? Reposição e território estrangeiro! Isso é boa também, hein? Qual que vai me liberar outro negócio de dádiva aqui? Ah, é o último Zalma. Mensageiro Declina, Altar Poder e Pantana das Almas. Tá, tem que pesar as quatro. Aqui não tem marco. Bostil tem marco. A Cidadela Oivante. Se levantando do pico dos desertos do caos, a Cidadela Oivante pode ser vista por muitos quilômetros pelas forças dos quatro deuses do caos. Ela foi construída originalmente como um imenso portal do qual as forças demoníacas do mundo podiam se concentrar nos ventos de magia. Ele foi desde então desabilitado, mas foi retornado a sua função primordial e aquele com o suprimento disponível poderia religar esses ventos de magia. Vai abrir um portal do Polo Sul e com o Forte de Bronze. E vai reduzir a reserva de probabilidade de magia. Aumenta a corrupção indivisa na província. Mais dois de toda facção. E custo de recrutamento de menos dez porcento para toda facção. Vamos ver, vamos ver. Praga também tem bastante coisa para colocar aqui, hein? Eles vão ser dominados. Eles vão ser dominados. Não vamos ser relacionadas. A meia-noite de hoje tem episódio de Rick and Morty, hein? Vamos lá. O exército falhou em perceber sua emboscada, ruim para eles. Eu sou o Harbinger, o Fort Token, o que heralds. Deixa eu ver. Assim que o meu navegador quiser abrir o link. Qual é o meu objetivo com o Bellacorque? Eu nem sei, mano. Destruir ou vassalizar as seguintes facções, o Sigvald incluso. Falta só destruir ou vassalizar o Sigvald então. E aí eu faço até a campanha longa. E aí eu faço até a campanha longa. E aí eu faço até a campanha longa. Esses jardins flutuantes vão passar para esse cara aqui. Último ponto do Bellacorque, mentalha de Okan novamente. A geladeira do Tsunami chega em quantos turnos? Cara, eu tinha colocado entre 90 a 100, né? Eu acho. Não sei ao certo. É, não estou bom de chutes agora. Está aqui em cima o trio Parada Dura. Vai se aproximar aqui da cidade do Archeon. Que provavelmente deve estar correndo quanto tempo para tentar não ser vassalizado. Mas ele tem um turno. Se ele não pegar nem o povoado nesse turno, ele é meu. Tudo é o caos. Ascended. Passe ruínio em eles. Fala Dino... Aparentemente, o Kyrus conseguiu pegar o cara que eu... O que eu tenho para longe. Estão vindo para cá agora. Vamos caçar Bar. Vamos aqui... O Remil libera e o Refrutamento global é o que, né? Tá meio desfalcado o refutamento das coisas aqui, hein? Cuidado com os Elfos, que Elfos? Vamos ver sobre isso. Move, forward, until Slotty. Onward to destruction. The Fates are free. Every step, pleasure. Graças a Deus, Father. Insultado murder. Eu precisava de um exército... Um acampamento? Apesar de um exército aqui na província. Não é um sacrifício que pode atrasá-lo. Poderia fazer um portal aqui. Eu já queria pegar esse cara aqui atrás mesmo. Nós oferecemos sacrifício primeiro. Qual acampamento está falando, meu jovem? Perdoe. Perdoe o Dino? Eu queria realmente saber como que eu faço para melhorar para campeão aspirante de alguma entidade, mas eu não consigo, velho. Que tristeza. Cadê o Dino? Ah, mas eu não tenho que ganhar com esses caras não, mano. Os elfos estão quietinhos na campanha para variar. Aqui tem marco. 38 mil. Vai acelerar a taxa de pesquisa para caramba. Isso aqui é bom. Aqui também tem... Uh... Ilhas do caos flutuantes. A lenda diz que há um vento gritante nos reinos do caos do sul. Nuvens negras que descarregam energias de um raiolâmpago azul. Tantos monstros que se juntam nessa tempestade que o tempo inteiro são devorados em um massacre sangrento. Ainda assim, com o tira dentro de uma tempestade escura, uma força mágica poderosa está para ser tomada. Que poderia derrubar gigantes com a glamorização e esmagar montanhas com raios de furo incandescente. Conforme as tribos rivais lutam pela supremacia, tantas magias de proporções titânicas eram liberadas no mundo. Tanto no próprio chão, que ele começou a se dividir. Tal era a fúria da tempestade que se tornou nessas terras, que elas se tornaram montanhas invertidas, flutuando alto no ar. Até que a densidade da magia se tornou tão grande que impactou o próprio tempo. Onde as ilhas agora... Onde as ilhas estão agora ninguém pode dizer. Uma tempestade de magia. Vamos ter um dilema de perdidos no tempo. Mais 20% de velocidade para todos os exércitos. Maravilhoso. Na frente de momento em campanha mais 30% para forças na província e menos 30% para inimigos na província. Esse marca pica. Maravilhoso. Maravilhoso. Próximo turno o Archeon é nosso. Maravilhoso. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É... Tchau, tchau. 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 Um excelente tiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 IMPRO situation A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos cortar o infernalzinho aqui até resolver o problema Escreve azul com o infernalzinho Agora eu vou atrás Easy peasy, lemon squeezy Ok, aqui a gente vai transformar Poxa, não apareceu para vassalizar o ar É que eu não queria confederar Meio que está misturado a confederação E vassalizar aqui Vai ter que ser o jeito né Mas eu realmente não queria Dragão do caos Outrora ferras valorosas e majestosas Dragões de cabeças gêmeas do caos Criaturas corrompidas e maléficas Que carregam o senhor do caos em batalha Que destreza Agora vamos pegar o Kolek Demônio, princípio Escuro, princípio Magia de Elfo Esses pergaminhos tem um certo ar de empáfia Shirate os considera insuportáveis e presunçosos Vai liberar as magias superiores e magias das trevas dos Elves Sim, meus poderes ruínos A costa demoníaca Agora é caos O que? Pronto? Sim! Minhas poderes ruinsas! Eles vão se dominar! Sim! Minhas poderes ruinsas! Minhas poderes ruinsas! Não fui digno de receber mutações. E agora... O que é isso? Vamos colocar o campeão infernal para o Harald. O vento cortante... Aqui não tem nenhum marco mesmo, né? Hum... Vamos deixar esses aí então, para acumular... Unidade para a gente recrutar depois. Três! Eu tenho que dividir os três Porque tem os exércitos do Kohler Que está lá perto do Slayer A Ruinous Triumph Luz 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 E aí Tem uma ideia de construir o conteúdo da próxima DLC Cara, a gente só sabe que vai mexer em Nergo no Império e nos Anões É muito nebuloso o resto ainda Eu chutaria, pelo menos pela parte de Nergo Que eles vão mexer na parte de construção de Nergo Que evidentemente não gosta do sistema de construção de Nergo Daquele negócio de ciclos Mas eu não acho que eles vão mudar o negócio Vão dar uma acelerada nos ciclos Porque demora muito pra você pegar a Elite O senhor que vai vir Eu acho que são os três gêmeos Ou o Tamurkan Muito provavelmente o Tamurkan, mais que todos Que é o que aparece numa história Que ele enfrenta A Elspeth Von Draken do Império Que é aquela senhora da Maga Metista que tem ainda em Num E como ela não tem no jogo ainda Se lançar o Tamurkan Ela tem que vir junto Já que o Império também tá envolvido nessa DLC Agora a parte dos Anões Eu não faço ideia quem vai vir É, então O ciclo mudar de amarra ainda o tempo inteiro É complicado isso daí Por isso que eu acho que eles vão mudar Demônio, príncipe de Zinche Por Teos Eles vão dominar O primão de Príncipe da mon Se eles não aprendem o72 Que deve ser passado O jogo vai estar muito provavelmente morto e enterrado de vez Infelizmente Muita todos Sim Meu princípio O mundo vai quebrar Eu estou crescendo Que eu estou procurando um exército nessas regiões aqui, só o que eu queria Qualquer exército que aparecesse aqui para mim já estava ótimo Mas agora Deus já não apareceu nenhum O caos se espera Para a destruição Minha senhora não vai permitir O Zinch precisa de sua alma O cara que eu marguei, morreu A morte começa Não, não mesmo para você Vamos falar sobre isso Meu mestre divino Nós não podemos Eu vivo para eles O que é isso? Não dividido Não dividido Não dividido Para agora Então da situação amiguinho Deixe-me ver Ah é Aqui mesmo Parece que transformar o... Minha mente O problema é que eu precisava derrubar essa coisa do rebanho aqui Aparentemente só essa Porque eu não estou vendo nenhuma outra... Ah não, aqui também Por... Por... Ah mas aqui vai dar buff para... Nossa... Vai buffar muito cano infernal velho Caralho velho... Inque... Inabalável para todos Andando da demoníaca As vezes não vão derreter mais Maravilhoso Deve ser caro para um caralho isso ai E o que nós vamos dominar Spread ruínos neles Eu trago azurianos Tem que pegar esses elfos aqui debaixo hein Estão enchendo saco É... O marco de Morghumain é bem bosta mano Eu vi ele já Quer ver ó É bem bostinho, é só isso aqui Medo de lutar contra cada elfos da floresta É muito bosta Quando o marco não é de mod né É só decepção A galera de mod é um pouco mais criativa Aqui não tem nada Aqui é qual? Ah tá Esse de praga é 28 mil mas só bufa a região local né Esse aqui que é o bom Bufa a cria do caos e objetos Com bastante coisa O problema é que é muito caro velho Pai 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 Ah, vou passar essa batalha aqui para mim. Ah, vou passar essa batalha aqui. 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 Ah, vou passar essa batalha. Ah, vou passar essa batalha aqui. 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 Acho que nem não sei mais. Mas vamos lá, né. Hum.. Hum.. Tchau, tchau, demoníaco. Glória ao変ador. Você tem a minha fé. Isso é inteligente. Tchau, demoníaco. Amém. Está brotando ai da dominém doido. Pelo amor de Deus, como é que eu marco campeão aspirante, só queria saber isso. Vem, deixe-nos corrupção. Se você vai atacar, a gente ataca aqui. Vem, deixe-nos corrupção. Vem, deixe-nos corrupção. Vem, deixe-nos corrupção. Agora é o caos. Agora é o caos. Vem! 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 Chibatada geral! Está marcada enquanto estiver vivo. Eu não sei como é que o Gorok está vivo também, velho. Como é que não é possível, não tem nenhum cara. Servão Armeira da Paz, vamos marcar aqui. Servão Armeira da Paz. Servão Armeira da Paz. Servão Armeira da Paz. É uma década mesmo? É para a gente pegar de surpresa. Fosfernal é voltar em. Oof. E o que captou aqui as dádivas? Liberou mais alguma? Ah, liberou o joguro dragão. Já falta muito ainda, meu Deus do céu. Munição para os exércitos liderados por personagens de volta de 20. Eu acho que eu vou colocar isso aqui para incinerador. E aqui... Não, mas pode deixar esse mesmo. E aqui eu estou usando de reposição em território estrangeiro, né? E aqui o de demonesas. Exatamente. Não, mas pode deixar esse jogo. Não, mas pode deixar esse jogo. Não, mas pode deixar esse jogo. Minhas notificações pouco atrasadas na live, né? Aí, está aqui finalmente. Zyphys, obrigado pelo volo. Seja bem-vindo. O seu não é para me questionar. Eu sempre existo. Accepte-lo. Aquele caso eu tinha que pegar justamente os dois lugares que eu quero pegar. Dá para manter ele como vassalo de boa se ele não tivesse feito isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu, meu mestre, expor a escuridão das sombras. Inferno de abenço. Chaos é tudo. A mudança é inovidável. Eu tenho que acelerar para o cu. O jogo não gosta muito de um exército de monstrinhas. Estou sentindo isso. Liberar a faca de Nergo. Pronto, agora tenho a cria do caos montada em uma mantígora. O deus sorrisou. Esse aqui é inútil para você. Força monstrosa com certeza. Eu queria que o Nagashi brigasse com o Cetra, velho. Aliviar meu lado aqui. Aliviar meu lado aqui. Aliviar meu lado aqui. Aliviar meu lado aqui. Você vem pra cima. Aparentemente o Marco terminou lá, né? Abriu o portal no Forte do Bronze. O Senhor do Exército me manda. O Senhor do Exército me manda. O Senhor do Exército me manda. Aliado dos Femirs. O Senhor do Exército me manda. O Senhor do Exército me manda. Tentável. O Senhor do Exército me manda. O Senhor do Exército me manda. Por favor. Vamos pegar porque tem recurso Essa daqui Posso até passar para os skavens, Venom Pain Essa daqui é o clã Riqueque O que você quer dizer é o clã Riqueque Vou pegar uma mutação de leve aqui Não fui digno Aqui eu vou entrar em guerra com uma galera Mas... Foda-se E aqui eu teria que lutar Então vamos lá, Rapidex Vai estar na pedra de rebanho Esse aqui tem um exército escondido em algum lugar aqui Ai ai, vamos lá Um passo bem grande que a gente está tentando dar aqui com esses ataques agora ao... As escondidas O Kha'zrak Pra então pegar Marcos maravilhosos Que vão ajudar muito contra Nagash E aí Então só por levar esse sacrifício É bom que assim também a gente dá coisa para nossos vassados fazer que está entediado bichinho Campeão das novas Pegue tudo que aconteceu em vocês MOOOOOOVE! Vamos lá causar com os incineradores um pouquinho. Vou lançar um pouquinho vocês aqui. Vamos lá. Enquanto eles ficarem brincando de ficar escondidinho a gente vai atacando aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Os dois chutes são belezinhas aqui porque o infantil ainda está peidando. O que é isso? PHAOS! É isso aí, os balutores! YES! TEMEM ME! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?